O Cair da Noite Nem sempre significava seguir à risca Todo o ritual que envolvia a hora de ir para a cama As histórias dos livros, na minha casa de criança Não costumavam ser contadas antes de dormir Algumas vezes criávamos cenas Somente deixando as mãos dançarem Hora livres, hora coreografadas Entre a luz e a sombra No quarto escuro Com só aquela rajada de iluminação estratégica Surgiam formas monstruosas Animalescas Delicadas Essa espécie de mágica Despertava um medo curioso Um jogo de esconde e revela Um desejo de habitar as paredes Era um brincar assim Meio sonho Meio realidade Um desejo de aboção Moraаешь Um desejo de aboção